Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 15, 15 de março de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo junto com você aqui levando as principais informações, as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, onde você participa através do nosso WhatsApp, tá aí já na tela, vamos colocar aqui, olha aí, 997-824426, fique à vontade pra você enviar suas denúncias flagrantes aqui pra nossa central de jornalismo, vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, compartilhem, se inscrevam no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido, e vamos lá, sim, vamos lá para o bairro São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde empresários, moradores, motoristas, estão reivindicando melhorias ali no cruzamento, é com a Rua do Aço e Rua do Diamante, hein? Situação aí é lastimada. Põe imagens pra nós lá, põe imagens. Vamos lá, olha aí só a situação, como que está nesse momento, olha o cruzamento de veículos ali, olha, e falta de competência, hein? Falta de competência, porque a Prefeitura faz um trabalho paliativo, veja aí a situação, isso aí já foi arrumado, consertado centenas de vezes e toda vez que chove, ocasiona isso, minha gente, ocasiona isso. Ô, Secretaria de Obras, Distrito Industrial ali do bairro São Fernando, onde as empresas pagam os seus impostos, gera, gera impostos aqui pra Santa Bárbara e tá assim, ó, uma calamidade, hein, a malha asfáltica. Olha, já ocorreram acidentes aí nesse local, viu? E quem fala é o povo, o povo fala aqui no Jornal da TV SB Notícias, põe no ar a reportagem, é o povo falando. Estamos aqui na Rua do Astro, esquina com a Rua Diamante, Jardim São Fernando, conhecido, mas no mapa aparece como Jardim Pérola, pra reivindicar os senhores vereadores, que cobre o nosso prefeito pra arrumar esse buraco, essa bala que se abriu aqui, e ao invés de ter de se arrumado, colocar um cavalete na principal via artéria desse Distrito Industrial. Aqui onde passa tudo que sai do Distrito, ou que é fabricado, que vai escoar pras rodovias aqui da nossa região, passa por essa avenida. E nessa situação, os caminhões têm que desviar, acidente acontece direto aqui por causa disso, é um descaso pra nossa cidade. Então eu peço aos senhores, 19 vereadores do nosso município, pra que os senhores, alguns dos senhores passem aqui nessa avenida, olhem essa situação e cobre do nosso prefeito pra que venha arrumar isso. Já arrumaram três vezes, cada vez fica pior, é dinheiro do município, a gente paga imposto, pra quê? Pra isso? Então gente, vamos ter responsabilidade com o dinheiro do povo, o dinheiro suado, o dinheiro de imposto. Não adianta eu ficar reclamando de governo, de presidente, de vereador, se a gente não tomar atitude. Nós temos em média de 130 bairros em Santa Bárbara. Se dividirmos 130 por 19, vai dar menos de 7 bairros pra cada vereador fiscalizar. Eu acho que 7 bairros, você anda uma semana, dá pra fiscalizar isso aqui. Vamos andar pelas ruas, conhecer a nossa cidade ao fundo e olhar por isso. Nós temos aqui uma comissão de mobilidade urbana, na pessoa do senhor Arnaldo Alves, Isaac Sorrilha e Felipe Corá, onde deveriam, tá olhando por isso também, com mobilidade urbana, é as vias estarem em condições de uso e aqui não está. Tá aí, né? Olha aí, reivindicação esse vídeo que chegou aqui à nossa central de jornalismo da SB Notícias e estão pedindo providências, né? São os moradores, os motoristas que trafegam, que passam por ali no cruzamento da Rua do Aço com a Rua do Diamante. Opa, puxãozinho de orelha aí, ó, pra Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, hein? Puxãozinho de orelha. Aliás, a nossa equipe percorreu ali ruas do bairro São Fernando. Que calamidade, hein? O bairro esse jogado às traças, necessitando de atenção. Nossa reportagem esteve lá. Estamos aqui pra representar, pra dar voz ao povo, pra dar voz aí à nossa gente. Olha que situação, gente. Como que pode o município deixar que chegue nesse ponto? Como que o município pode deixar chegar nesse ponto? Olha, será que não dá pra ver aí o tamanho do problema? Será que não dá pra ver? Não tá visível? Vamos continuar aí cobrando os departamentos competentes aí da Prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, parabéns à GCM aqui de Santa Bárbara, à Guarda Civil Municipal, que fez aí, né, os primeiros socorros à mãe e uma bebezinha, né? Dois anos, é isso? Dois anos. Parabéns aí aos GCMs, o Silva, o Alejandro e o Putrine, que estavam em patrulhamento aqui na região do bairro Planalto do Sol, por volta das três horas da madrugada deste domingo, quando se depararam com um veículo no meio da rua, ali perto do Céu das Artes, e esse veículo estava buzinando, né, estava desesperado, e lá estava a mamãe e a criança e uma vizinha, né, que estava ajudando essa mãe. E ela estava engasgada, essa criança, estava inconsciente, sem respirar, mas aí os guardas civis municipais já prestaram os primeiros socorros, conduziram aí a família, é a mamãe, né, e o bebê ao pronto-socorro, doutor Afonso Ramos, e lá já foi medicada. Graças a Deus. Parabéns aos GCMs, volta essa imagem aí, isso, vou mostrar aí, olha aí, os GCMs, esses são os verdadeiros heróis aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma influencedora, uma mulher de quantos anos ela tinha aí, produção? 34 anos, é isso? 34 anos, foi atropelada na madrugada deste domingo, aqui na cidade de Americana. Olha aí, na rodovia Luiz de Queiroz, moça bonita, olha, da internet, né, o caso ocorreu no trecho do KM 129, na região do bairro Cidade Jardim. Um motociclista estava pela rodovia, viu a moça ali, é, deitada sobre uma das faixas da rodovia, só que não deu tempo de desviar, ele acabou atropelando a moça, identificada como Daniela Frisarin, de 34 anos. Após o atropelamento, um segundo acidente ocorreu. Uma moto Honda CB Twitter, é, bateu na traseira de um Toyota Hilux, e um motociclista de 55 anos, está internado em estado grave no Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi. Essa aí, então, é a modelo influencedora, a Daniela, né, Daniela Frisarin, reconhecida, né? Olha, lamentar, 34 anos apenas, 34 anos, né? Foi uma notícia aí, uma notícia que está sendo repercutida e comentada em toda a nossa região, né? Meus sentimentos aí aos familiares, aos seguidores dessa moça. Tem coisas que às vezes são inexplicáveis, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, o nosso jornal, você que acompanha pela manhã, você que acompanha aí nos minutinhos do seu almoço. Essa é a intenção do jornal da TV, SM Notícias, compacto, direto, para levar as principais notícias para você. Aí, através do seu aparelho de celular, no seu escritório, na sua casa, aonde quer que você esteja, você que nos acompanha também à noite. Obrigado, viu? Vai encaminhando, vai enviando aqui para a nossa central de jornalismo os problemas da nossa cidade para a gente tentar intermediar aí junto ao município barbarensse através do WhatsApp daqui na tela, tá bom? Lembre-se, conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho